Ouvir meus pecados, batirados em Jesus, Jesus Foi ali pela fé que os olhos abriam E agora me abençoa a luz Eu ouvi a falar, nessa graça sentar Que no céu trouxe o nosso Jesus Mas eu sou o que fiz, não perder e não quis Morreu na cruz, foi na cruz, foi na cruz Hoje um dia eu vim persegui a minha divina Em Jesus, foi ali pela fé que os olhos abriam E agora me abençoa a luz Mas um dia eu senti teu pecado e vi Sobre minha espada caí Aprestar o nome de Jesus Em abrigo, segurou nele a ser Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vim Meu pecado na chegada Em Jesus, em Jesus Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz E agora me alegro Em tua cruz A ti trouxe, então Este meu coração Conhecendo este é a sua luz Que levou o meu Jesus A sofrer na cruz Pra salvar o teu corpo E ter a cruz Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz O dia eu vi Persegar o meu Deus E ter a cruz Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Que meus olhos abriu E agora A cruz Foi na cruz Foi na cruz QueNews Deberendo de pegar Sim É o Pai É o Pai Foi na cruz Pai Até a cruz Foi na cruz Foi na cruz Os olhos onde um dia eu vi Deus pegava o batizado Meu Deus Foi ali pela fé Que os meus olhos abri E agora Eis o amor Só que o galé e o brilho Mestre da noite E volta a volta E chega a volta